Não tem faltado comemorações à efeméride. Sabendo-se, porém, como a atenção se cansa quando as circunstâncias lhe pedem que se ocupe de assuntos sérios, não é arriscado prever que o interesse público por esta questão comece a diminuir já amanhã. Nada tenho contra esses atos comemorativos. Eu próprio contribuí para eles, modestamente, com algumas palavras. E uma vez que a data o pede e a ocasião não o desaconselha, permita-se-me que diga aqui umas quantas mais. Neste bem século, não parece que os governos tenham feito, pelos direitos humanos, tudo aquilo a que moralmente estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se. As desigualdades agravam-se. A ignorância cresce. A miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade, capaz de enviar instrumentos a um planeta para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais facilmente a morte do que o nosso próprio semelhante. Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os governos porque não sabem, porque não podem ou porque não querem. ou porque não lhe o permitem aqueles que efetivamente governam o mundo. As empresas multinacionais e pluricontinentais, cujo poder absolutamente não democrático, reduziu a quase nada o que ainda restava do ideal da democracia. Mas também não estão a cumprir o seu dever os cidadãos que somos. Pensemos que nénhuns direitos humanos poderão subsistir sem a sinetria dos deveres que lhes correspondem. E que não é de esperar que os governos façam nos próximos 50 anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então nós, cidadãos comuns, a palavra. Com a mesma veemência com que reivindicamos direitos, reivindicamos também o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa tornar-se um pouco melhor. Em Frankfurt, no dia 9 de outubro, as primeiras palavras que pronunciei foram para agradecer à Academia Sueca a atribuição do Prémio Nobel de Literatura. Agradeci igualmente aos meus editores, aos meus tradutores e aos meus leitores. A todos torno a agradecer. E agora também aos escritores portugueses e de língua portuguesa, aos do passado e aos de hoje. É por eles que as nossas literaturas existem. Eu sou apenas mais um que a eles se vejo juntar. Disse naquele dia que não nasci para isto, mas isto foi-me dado. Bem hajam, portanto. Obrigado. 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 Obrigado.